O meu nome é Vitória Mariane da Rosa, represento o Salão Sandra Weber, Imobiliária C2B e Crédito Fácil. Uma das tarefas designadas a nós, candidatos ao concurso Soberanos Espovare 2020, é a realização de uma ação social. Desenvolvemos uma ação voltada à arrecadação de fundos para a APAMA. Com a ajuda de família e amigos, colocamos em prática um pedágio solidário no centro da cidade de Lajeada. E no parque, professor Teobaldo Dique, uma cama elástica e atividades interativas sobre o cuidado dos animais para as crianças. Todo o valor arrecadado foi doado para a APAMA, com o objetivo de uma vida melhor para todos os animais que se encontram na ONG e pelos que vão passar por lá. Fazer parte da corte vai além de divulgar a feira e o vale, é ajudar o próximo e demonstrar empatia.